Melhorar o atendimento aos migrantes e garantir o acesso deles aos serviços de saúde e também de educação. Esses são alguns dos temas que vão ser debatidos na primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio. O evento começa nesta sexta-feira em São Paulo e foi o assunto de hoje no programa Brasil em Pauta. Nós estamos realizando essa primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio com o propósito de constituir um espaço de construção participativa da primeira política brasileira de integração dos migrantes. Como nós sabemos, o Brasil passou recentemente a ser interpelado por fluxos migratórios que até então não se tornavam parte da nossa realidade. Isso faz com que o Estado brasileiro tenha que dar respostas em termos de estruturação de serviços, de reconhecimento de direitos. E para que nós tenhamos essa política construída de um modo em que ela atenda e corresponda às expectativas das populações migrantes, o governo brasileiro, como de praxe, construiu um espaço participativo e esse espaço é a Conferência Nacional sobre Refúgios e Migrações que acontecerá neste final de semana em São Paulo.